Era mais uma manhã tranquila na toca do nosso querido hobbit César Machado. Ele estava se preparando para bebericar um delicioso chá silvestre entre o segundo café da manhã e o seu merecido almoço. Mas antes do primeiro gole... Não, não queremos visitas por hoje. Bocha outro dia. E quanto aos correios? Correios? Então, ele se lembrou das palavras da Caverna do Gollum. Você vai receber um presente em breve, assim, mas deve mostrar que vem da Caverna do Gollum. O que é o Gollum? O que é o Gollum? Ele foi colecionador durante 2001 a 2006 de peças de uma empresa chamada Toy Bees, que são aqueles primeiros colecionáveis do Senhor dos Anéis, que foram os primeiros até aquela tecnologia inédita de scanner, né? Por laser, né? Aquela renderização por laser. Então são os primeiros bonequinhos que têm alta definição, proporção, tudo mais. Agora a maioria deles usam o scanner, né? E aí ele mandou uns presentes para o Sérgio. Você pode conferir o unboxing do Sérgio aqui embaixo, na descrição do vídeo. O Vinicius Lee tem uma história legal. Ele começou a fazer essas coleções dele de bonecos do Senhor dos Anéis, que eram aqueles dos filmes, né? E aí a Toy Bees, que é uma empresa que acabou já, em 2006, lançou esses bonequinhos e ele tinha, assim, muitos bonecos. A maior parte da coleção dele, de 300 bonecos, é dessa empresa Toy Bees. E aí ele foi colecionado, chegou num ponto que ele tinha 300 bonecos e não tinha mais onde guardar. Então ele falou, poxa, não tá valendo a pena, né? Eu tenho uma coleção dessa para ela ficar guardada, encaixotada. Então ele escolheu os que ele mais gostava ali. E o restante da coleção, ele está, vamos ver aqui, ah tá, isso aqui é uma declaração, então não tem nada. Então, seguindo. E o restante da coleção, ele está vendendo através do Instagram. Você confere o Instagram dele aqui embaixo na tela. É um Instagram muito legal, ele faz videozinho, põe foto. E também através da fanpage dele. A fanpage dele está sendo montada ainda, mas está bem bacana. Está ficando com conteúdo legal. E acontece que ele começou a vender os produtos, né? Alguns dos bonecos, que inclusive ele tinha em duplicidade, ele tinha comprado dois. Alguns deles estão novinhos na caixa e outros estão só com pouco uso, né? Alguns sem caixa são vendidos mais baratos, mas basicamente são todos novinhos. Então ele é um cara que tratou com muito carinho dos brinquedos, né? E agora sendo brinquedo. E chamar action figure de brinquedo é sacanagem, né? Ele tem muita raridade também. Então, ele acabou querendo se instalar nessa fanpage. E aí ele se surpreendeu com uma coisa. Ele colocando os TTs, os livros dos TTs e informações do boneco e tudo mais, ele foi se aprofundando na obra do Tolkien. Então acabou que de venda virou uma, digamos assim, um passatempo falar do brinquedo, do boneco e tudo mais, né? Olha! Então quem for lá pode fazer até amizade com o Vinícius, discutir ainda e se divertir. Tem muito gente do TT no Instagram dele, porque ele fala do... Por exemplo, você tem um bonequinho lá dos Cavaleiros de Gondor. Aí ele fala, tem a história do TT sobre Gondor, Minas, Thief e tudo mais, né? Então é trocar experiências, né? Galera! Esse daqui é louco, hein? Bom, se ele mandou pro Dunadan, né? Pro Sérgio, o Aragorn, né? O maior dos Dunedain, claro que pro Hobbit ele ia mandar o melhor dos Hobbits. Ou pelo menos o meu Hobbit fragileto, né? Muitas pessoas preferem o Sam, eu acho o Sam incrível, mas eu gosto mesmo é do Bilbo. Gente, olha que legal, olha o capricho dele. Tem plástico bolo aqui pra embrulhar uma cidade. Bem, bem, bem embalado o papel, o papel pardo dele é aquele que tem alta gramatura, sabe? Bem parrodão. E aqui de plástico bolha tem plástico bolha pra caramba. Olha que lindo isso aqui, olha que lindo isso aqui, olha que lindo isso aqui, nossa, surreal, surreal, olha na caixinha e tudo mais. Um boneco desse daqui tem 15 anos, é impressionante. Olha que demais, é o Bilbo com todos os apetrechos que você imaginar. Tem aqui, olha, colete de Mifril, o livro vermelho do Marco Ocidental, a ferroada, até um... Tipo um negocinho pra ele fazer uma comida todinho articulado, olha, na caixa. Na época quem trazia pro Brasil era Gulliver. Olha que legal, chama Traveling Bilbo. É o Bilbo que vai passear, que vai dar umas voltas por aí. With Bag and Diorama. Biorama, olha que legal, então atrás vem tipo um cenário pra você montar o cenário pro Bilbo. Olha só, que demais, que demais isso daqui. Olha, é o gringo mesmo, a Gulliver só trazia na caixa. Bora abrir? Vamos ver isso aqui? Pô, Vinícius, eu tô radiante com isso aqui, eu quero abrir com cuidado pra saber exatamente como é que é. Acho que é pela lateral, vou descobrir aqui e aí depois eu coloco o vídeo mais rapidinho. Consegui, depois de 3 horas. Caramba, ô Vinícius, esse boneco, ele tá novo? Caramba, a caixa tá nova. Tem 15 anos isso aqui, a caixa tá nova. Olha que blasfêmia, eu abri essa caixa. Caramba, ô, ó, a basezinha aqui. A porta de bolsão. É um diorama, um cenário. Vocês lembram que eu falei de diorama no TT do Ratoro? Tá aqui a descrição. No TT do Ratoro eu mostro um cara que faz uns dioramas, tudo mais, com um bonequinho também. Olha só, eu tava prevendo o futuro e não sabia. Caramba, a caixa tava lacrada mesmo, que doideira. Isso aqui é tipo uma mantinha dele. Colente de mifrio. Que legal, e ele é maleável também. Vem o livro vermelho do Marco Ocidental, com todos os detalhes. E ele abre ainda, ó, falando que foi escrito por Bilbo Baggins. Que capricho, né? A ferroada. O cajado pra ele andar. Olha que demais esse Bilbo. Olha, ele mexe tudo. Olha que legal. Mexe tudo. Mexe a cabeça, o braço, mexe todas, todas as articulações. A roupa é meio maleável também, ó. Que bacaninha. Olha que a perna, ó. Que demais. E aqui, atrás, vem a mochilinha. Então a mochilinha de viagem dele, você coloca os pertences. Olha que legal. Fecha o livrinho dele aqui, ó. E ele carrega o livrinho. Ah, é demais isso aqui. E aí o cobertorzinho aqui, tá ensinando aqui no verso da caixa, como que faz. Olha só. Aí aqui na mochilinha ele leva o cobertor, ó. Olha que bacana. Vou deixar na minha estante esse Bilbo aqui, do lado dos livros. Vai ficar muito bonito. Galera, vocês querem ter articulados, terem esses colecionáveis aqui? Segue o Instagram do Vinícius, né? No Caverna do Gollum. Segue a fanpage também. E em breve a gente vai ter um... Opa, eu não posso contar. Quem vai contar é a Cris. Então, é porque a Cris vai fazer um TT especial sobre... Também não posso contar isso. É que no TT especial sobre o que eu não posso contar, que a Cris vai fazer, vai ter uma coisa do Caverna do Gollum que é especial que eu também não posso contar. Então, faz o seguinte. Finge que vocês não escutaram, mas vai ter coisa boa aí. Agora vocês conferem aí as fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, é demais. Então, eu agradeço a vocês que acompanharam esse unboxing aqui, mesmo eu sendo meio desajeitado com as coisas aqui, agora eu vou tomar meu chá, porque eu estava indo tomar meu chá, né? E o correio chegou. Espero que vocês tenham gostado aqui do unboxing. Peço que sigam as nossas mídias sociais, a nossa fanpage, o grupo Dragão Verde no Facebook, o nosso perfil de Instagram, o Twitter, dá uma passadinha no nosso blog, que tem muito conteúdo legal ali. Se você não curtiu esse vídeo, então, você curte aqui o videozinho, dá um joinha pra gente pra ajudar. Também se inscreve no canal. Tá aqui o botãozinho de se inscrever. E aqui embaixo ainda tem o sininho, aí você vai receber as notificações por e-mail. Olha, o pessoal do Token Talk lançou um vídeo novo. Então, curte, se inscreve, e deixe aqui a notificação ativada, hein? Porque a gente já fica todo mundo juntinho pros próximos vídeos. Também peço pra vocês ajudarem o canal, através de três formas, né? Seguindo a gente nas mídias e curtindo. A segunda forma é comprando livros pela Amazon.com.br. Se o livro que você quer não tá nesse link que tem aqui embaixo, que tem muitos livros já aqui, é só você pedir o link do livro que você quiser, qualquer autor, lá no nosso inbox da fanpage, o inbox do TT. A gente faz o link pra você. Você não vai pagar nada a mais por isso. Se você quer ajudar ainda mais, vire um padrinho ou uma madrinha do TT. O link tá aqui embaixo também. Você pode escolher qualquer quantia, sendo avulso ou mensal. E a gente agradece muito a ajuda de vocês. Nós temos 40 padrinhos e tá fazendo uma baita diferença. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Namariê. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. E o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis.